BB Cast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 26 de dezembro de 2023, meu nome é Valdez Mendonça, sou assessor de agronegócios em Juazeiro na Bahia e falaremos sobre o cenário da manga. A manga é o fruto da mangueira, mangífera indica, fruta tropical com origem na Ásia. Sua coloração é bem variada, verde, amarelo, laranja e vermelha. A polpa é suculenta e muito saborosa, podendo ter fibras ou não. É uma ótima fonte de vitaminas A, C e minerais. O maior consumo é in natura, porém pode ser utilizada na forma de suco, polpa, sorvete e saladas. Atualmente, a manga é cultivada com elevado nível tecnológico, com as técnicas de produção envolvendo podas, irrigação, indução floral e variedades melhoradas. Na principal região produtora do país, submédio do Vale do São Francisco, foram instalados vários empreendimentos, com plantios comerciais de variedades demandadas pelo mercado externo. Em todas essas áreas, o cultivo da manga chamada tipo exportação está em fase de franca expansão, tendo como base as cultivares Tomiattkins, Palmer, Kate, Kent, entre outras. De acordo com o IBGE, em 2022, o Brasil produziu cerca de 1,55 milhão de toneladas de manga, sendo que a região nordeste foi responsável por aproximadamente 80% da produção nacional, com destaque para os estados da Bahia e Pernambuco. Conforme levantamento da Hortifruti Brasil, a manga sofreu uma redução na exportação em 2022 de aproximadamente 15% com relação a 2021, devido principalmente a problemas climáticos. No entanto, até novembro de 2023, de acordo com a Embrapa, Observatório da Manga, os dados indicam um acréscimo de aproximadamente 26% frente ao ano passado. De acordo com o CPEA, problemas climáticos enfrentados por países concorrentes, como Peru, Equador e Espanha, favoreceram o bom desempenho das exportações brasileiras. As variedades mais exportadas foram a Palmer para a Europa e Tomiattkins para os Estados Unidos e Europa. Conforme o CPEA, o preço médio da manga, até início de dezembro de 2023, no Vale do São Francisco, foi de R$ 2,18 por quilo, alta em torno de 37,5% em relação ao ano anterior. O Banco do Brasil se mantém ao lado do produtor na programação da safra, oferecendo recursos através das unhas de custeio e investimentos para atender às demandas de infraestrutura, tais como renovação e implantação de pomares, sistemas de irrigação, armazenagem, câmara fria, back-in-house. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.